Onde é essa? E agora? Vai Madruguinha! Olha o Madruguinha dançando, eu acho bonito dançando o cara. Vai Madruguinha, olha ali que bonitinho. Vai Madruguinha! Onde? Meu amor, diga por favor, o que está fazendo agora? Será que nunca me amou, também se enganou, e só sobrou o coração. A saudade é solidão, aperta o coração, as horas fazem não paixão. Vou viver, vou por viver, tão longe de você, as lembranças me maltratam. Vai! Volta meu amor, vem correr na nossa cama, volta meu amor, meu coração por te chamar. Vai Madruguinha! Até o chão, vai! Parece um garotinho, né? Meu amor, meu amor, se também fosse o seu desejo. A saudade é solidão, aperta o coração, as horas fazem não paixão. Vou vivendo por viver, tão longe de você, as lembranças me maltratam. Vai! Volta meu amor, meu amor, se também fosse o seu desejo. Oh, meu Deus!